Na Fernão Dias e lá em Estiva, o Guto Moreira, cadê o Guto? Ô Guto, conta desse acidente, infelizmente, lá em Estiva, Guto. É isso mesmo, Ademir, o acidente foi na altura do quilômetro 876 em Estiva, sentido Belo Horizonte e segundo a Arteres, a concessionária que administra o trecho, todas as faixas já estão liberadas e, portanto, o trânsito está fluindo normalmente. Mas teve um congestionamento agora pela manhã de cerca de 2 quilômetros. Então, quem estiver passando pelo local, mesmo com as faixas todas liberadas, é bom redobrar a tensão para poder evitar aí novos acidentes. E ainda segundo a Arteres, quatro veículos se envolveram em um acidente com colisões traseiras. Uma vítima precisou ser resgatada e levada até o Hospital Samuel Libânio em Pouso Alegre, mas, de acordo com as primeiras informações, a causa, no caso, os ferimentos dessa pessoa não são graves. Ela foi levada bem para o hospital apenas para receber os primeiros atendimentos médicos. Mas, é claro, mesmo com todas as faixas liberadas, é um acidente grande envolvendo quatro veículos com batidas traseiras. Então, para você que está passando aí para o sentido Estivas, sentido Belo Horizonte, redobre a tensão, porque, é claro, mesmo com tudo liberado, é sempre bom manter a tensão. Ademir? Pergunta do Moreno, daqui a pouco você pode voltar ao vivo para todo o Sul e Sudoeste e Mila Gerais. Estamos ao vivo.